Amor, é o seguinte. Sei muito bem, hoje é seu aniversário, né? Sim, é meu aniversário. Porém, eu não recebi. Eu quero dar um presente. Na verdade, um presente muito especial. Hum, o que será? Você vai passar o dia inteiro comigo, no meu trabalho. Ah, que legal. Eu topo. Agora tem que ter uma condição aí. Ok, fala logo. Ó, eu não quero que o meu chefe saiba que você é minha esposa. Não tô entendendo. Como assim? Por quê? Não, porque o teu jeito, cara. Tipo assim, eu te amo do jeito que você é, entendeu? Mas eu tenho medo com que as pessoas falem de você. Entendi, João. Porque eu sou desarrumada, né? Não, você é linda. Você é linda. Eu te acho linda demais. Só que eu não quero que as pessoas saibam que você é casada comigo, entendeu? Porque vai dizer, eita, o Eric é casado com uma mulher. Tá, eu entendi o que você quis dizer. Não preciso chegar no final. Já entendi. Eu me dediquei tanto pra você hoje. Me arrumei, tentei me maquiar, né? Pra mudar alguma coisa. Mas acho que não adiantou. Não mudou muito, não. Brincadeira, brincadeira. Mudou assim, você tá bonita aqui só. Olha, só que eu não quero que você... Você vai falar que é minha amiga, entendeu? Se alguém perguntar. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Pode ser? Pode sim. Olha o que você vai falar perto do meu chefe, viu? Ei, vem aqui. Lembre-se, você é apenas uma amiga. Amiga, não me chama de amor. Não olha nem pra mim na frente do meu patrão, viu isso? Já entendi. Vamos lá. Meu patrão. Opa, Dereck. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Desculpa a demora, viu? Sim. Ô, Dereck. E aí, conceitou a seca elétrica? O patrão, pra falar a verdade, não. Sou pra ele trocar os fios. Os fios. Mas tem o material aí? Não. Tem na cidade. Acabou, não foi? Acabou. E tem a gente que já usou. A mãe eu trago. Trago mesmo. Certo. Hoje eu vou dar uma olhada na fiação da casa grande. É que a sua esposa falou que tava dando choque, ou tipo, ou algo desse tipo. Certo. Essa aí é a sua esposa? Minha esposa, patrão. Sim, sua esposa? Você tá brincando comigo, né? Eu pensei que a sua esposa é... Você acha que eu seria casado com uma mulher desse tipo, patrão? Meu patrão? Não, meu patrão. A minha esposa é linda, muito linda. Não sei. Onde eu apresentar o senhor? Essa aqui é uma amiga minha. Ela queria saber com o meu dia a dia aqui na fazenda. Ela é bonita, não é? Bonita. Bonita, é muito feia. Seu nome? Geise. Tudo bem, Geise? Tudo bem. Você é linda, viu? Obrigada. Acredito no patrão, não. Ele gosta de brincar com as pessoas. Não, Dereck. Falou a verdade, cara. Ô, patrão, nós temos que aceitar o que somos de verdade. Ela não é bonita. E ela já aceitou isso, não foi? Ela é bonita sim, cara. Não é bonita não, viu? Beleza. Geise, Geise, né? Aham. Você quer sair comigo? Eu? Sair com você? Sim, hoje à noite. Sair? Que história é essa, patrão, de sair? Sim, Dereck. Sua amiga, sair. Não. De jeito nenhum. Por quê? Não. A gente sair, não. Não dá certo nessa, não. Patrão, já tem sua mulher e é bonita. Sem problema, cara. Não, mas sair não, patrão. De jeito nenhum. Por quê, Dereck? Não, não dá certo, não. Não dá certo, não. Isso aí, não. Muito bem. Quer saber a verdade, Dereck? Fala aí, patrão. Eu ouvi você com ela, cara. Ontem. Você quer ser sua esposa? Por quê você disse com ela? Ô, patrão, porque eu fiquei com vergonha de apresentar a pessoa como minha esposa. Vergonha, Dereck? Sim. Ela é bonita, Dereck. Só você que não vê isso. Ué, cara, eu vou dizer uma coisa. Com muito, dá muita volta no meu. Eu sei disso, patrão. Eu sei de você se fingindo, cara. Vem que ela não é sua esposa. O que é isso, cara? Tá com vergonha dela. Mas tá tudo bem. Eu tô tranquilo em relação a isso. Você ama ele? Vamos sim, demais. Você aceita isso aí, filho? Se fingindo. Eu tenho que aceitar, não tem outra opção. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Eu tava fazendo muito errado, né? Você está errado. Completamente errado, Dereck. Todos os cantos que eu ando, eu falo pra pessoas que ela é minha amiga. Não pensou pra mim, não? Outras pessoas também. Dereck, cara, o que é isso? Acabou com o que eu sempre falava, cara. Você? Eu vou mudar, patrão. Eu vou mudar. Tá sério. Mude. Tá sério. E aí, percebeu alguma coisa? Não, patrão. Nada? De ordem? Não. Vou só trocar a criação da sua casa. Tá sério. Meu? Tá sério. Jason, foi um prazer te conhecê-lo. Prazer a todo mundo. Sou esposo, um excelente trabalhador aqui da fazenda. Eu tenho bastante amor de Deus. É, eu sei que ele é bem com o Pocu. Eu sou um agujá de tudo dele. É tudo dentro da minha. Aí muda o seu Dereck. Vou mudar sim, vou mudar sim, patrão. Tenho certeza disso. Isso é muito bonito. Tá bom. Trocar a satisfação. Certo. Viu? Vou lá, não? Tá bom. Você deu alguma coisa não, né? Não. Não foi com o seu meio, vale. Tá, tchau. Vamos, amor. É ali. O Patrão descobriu tudo, não foi? Tudo bem. Complicado, não é? Tudo bem, relaxa. Pronto, vou só terminar aqui a garagem pra gente ir pra casa, tá certo? Tá certo, eu espero sim. Dereck, e aí meu amigo? Jair, Wilson? E aí, mano? Vou buscar um amigo meu aqui e ver seu carro aqui. O que é que tu tá fazendo aqui, homem? Mano, acredita, domingo, né? Vou trabalhar. Porque tem que trocar a triação da casa do Patrão. Eu não acredito que tu esqueceu que hoje é um balhão, né? Eita, mano, é mesmo, cara, olha. Eu tô com equipamento aqui pra fazer um som muito massa lá. Mas vai dar certo não, mano, hoje não. Por que não? Aniversário da minha esposa, passar com ela em casa, né? Ah, sua esposa, essa aqui que é sua esposa? Mano, minha esposa, claro que não, né? É minha amiga, cara. Sua amiga, Adé? Minha esposa é linda, como eu disse pra você. Mas ela também é linda, ó, Prinho. Sei não, vocês acharam ela bonita, sei não. Eu não tô acreditando nisso, de novo. De novo o quê? Agora há pouco você falou que ia mudar. O que que tá acontecendo com você? Olha, quer saber de uma coisa? Tô cansado de fazer esse papel de amiguinha sua, né? Faz a sua vida que eu vou fazer a minha, Adé? Ô, Dery, ela é sua amiga ou é sua esposa, cara? Cara, é minha amiga, mano. Fala pra ele, vai. É, eu sou amiga dele, sim. Aí, tá vendo? Você pensando que isso era casado comigo. Sei não, hein? Mas, Dery, Dery, que entenda. Isso é linda demais, cara. Tá certo, eu sei que eu sou sua amiga. Aí, fala pra ele, vai. É, eu sou amiga dele. Tá vendo? Mas deixa eu te perguntar. Você tá acompanhado pro baile? Não. Mas agora tá, vamos. Como assim, acompanhado? Não, minha amiga, volte. Volte? Olha aí, Dery, que tá vendo como é fácil arrumar homem? Você tá errado, sabia? É, cara. Você tem que parar com esse fingimento. Ela é minha esposa, mano. Ela é minha esposa. Só que eu tenho vergonha, velho, de apresentar meus amigos, meu patrão. Entendeu? Olha o jeito dela. Amor, pronto aí. Satisfeita, eu falei pra ele. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu sei que você vai mudar, mas eu não sei quando. Não sei se vai ser comigo. Como assim? Olha, quem tá mudando sou eu, tá bom? Eu espero que um dia você mude de verdade. Mas eu não sou mais sua mulher. Não desisto, amor. Eu te amo. Eu digo sim. Eu te perdoo, mas com você eu não continuo mais. Mas eu vou mudar. Entendeu o meu jeito. Calma. Você vai mudar, só que eu não sei se vai ser agora. Enquanto isso, eu vou mudar primeiro, tá bom? Pelo meu bem. E pelo seu também. Tchau. Você tá me deixando, amor? Tchau. É, Dê. Tô mal aí, cara. Não sabia de nada. É isso aí, pessoal. Tem aquele ditado. Muito antigo, mas que vale até hoje. Se você não valoriza o que tem, você vai acabar perdendo. E muitas pessoas só dão valor quando perdem. Então, se você tem uma princesa do seu lado ou um príncipe do seu lado, valorize ele, valorize ela. Sabe por quê? Porque às vezes é tesouro com valor inestimável. Pega a visão, irmão. Pega a visão, irmão. E aí Amém.